Olá, eu sou o Yuski Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí meus queridos, tudo legal com vocês? Pois bem, hoje eu venho dar uma super dica para melhorar o sinal do Wi-Fi tanto no notebook de vocês como também naqueles adaptadores que nós colocamos em nossos PCs. Então esse método aí tanto vai ser eficaz para você que está aí no sistema operacional Windows 7 como Windows 8, como Windows 10, etc e tal. Então vocês vão gostar muito dessa dica, dessas instruções, porque realmente vocês vão ter aí uma melhoria tanto na qualidade do sinal, o sinal vai ficar bem mais forte, como também na qualidade da própria conexão porque vocês vão acabar recebendo mais velocidade. Tanto faz também se você está aí usando o Wi-Fi mais velho, que é aquele mais comum, 2.4 GHz ou se você também estiver aí usando o novo Wi-Fi, que é o 5 GHz, o famosinho aí. Bom, então vamos lá. O processo é bem simples e vocês vão gostar muito de fazer. O primeiro passo é ir aí no ícone da bateria. Se vocês não estiverem no notebook, não tiver aí o ícone da bateria, vocês vão buscar aqui por opções de energia. Opa, escrevi errado. Deixa eu ver se por esse menu vai. Esse menu é bem estranho. Vamos digitar energia. Você pode também tocar aqui, ó. Energia. Ó, editar plano de energia. Mesma coisa. Bom, então eu gosto de vir aqui, ó, alterar configurações de energia avançado. Aí vocês vão vir aqui, configurações de adaptador sem fio, modo economia. Vocês vão colocar aqui desempenho máximo. Ou seja, a gente está desativando a economia de energia para este dispositivo, né? Beleza, o meu já está, já está desativado. Feito isso, vocês vão aplicar o OK, né? Acabei não fazendo isso porque o meu já está aplicado. Aí agora vocês vão entrar aqui, ó, no direito do mouse, em cima da conexão Wi-Fi de vocês. Aí vocês vão aqui, se tiver no Windows 10, abrir central de redes e internet, né? E se tiver no Windows 7, ele já é direitão. Ele já vem para isso aqui, ó, central de redes e compartilhamento. Que é o que vocês vão abrir, né? Nesse novo menu que surge, se vocês estiverem no Windows 10. Pronto. Aí aqui, ó, se você tiver conectado a uma rede Wi-Fi, vai ter o nome aqui, Wi-Fi. Vocês vão tocar nele. Agora vocês vão tocar aqui em preferências. Agora vocês vão tocar aqui em configurar. Pronto. E agora vocês vão entrar aqui em avançado. Vocês vão procurar essa opção aqui, ó. É, roaming agressivos. Mas vocês vão colocar aí na opção máxima, né? Invest. Ok? Se tiver mais alguma configuração de energia no de vocês, ainda aqui nesse menu, vocês vão colocar também no máximo. É porque essa minha placa só tem essa mesmo. Mas tem placas que tem aí bem três opções de energia, tá bom? Então, alguma coisa, não sei o que, verde, etc e tal, vocês desativam tudo. Economia de energia desativa tudo também. Beleza? E se tiver mais alguma coisa aí, potência de sinal, sempre sim. É porque essa minha placa, ela já é, né, vamos dizer assim, bem estreita. Já quer trabalhar mesmo com o máximo, tá bom? Pronto. E agora vocês vão aqui em gerenciamento de energia. Aí, eu gosto, muitas vezes, de desligar aqui essa opção. O computador pode desligar o dispositivo pra economizar energia. Pronto. Eu desligo isso e dou ok. Por que eu desligo isso? Porque, volta e meia, o computador quer desligar a placa de Wi-Fi, né, pra economizar energia. E minha máquina tá ali, vamos dizer, fazendo algum tipo de download. Aí, se ele desliga o Wi-Fi, pronto. Deixa de fazer o download, né? Pronto. Derrubar o download. Vamos abrir agora aqui o Firefox e ver qual a velocidade da internet que tá chegando aqui no computador nesse momento. Deixa eu colocar aqui, speedtest.net. Era pra ter feito um antes e um depois, mas tudo bem, né? Speedtest em inglês. Vocês vão perceber que vocês vão ter um ganho de mais ou menos, sem brincadeira nenhuma, 100%. Tanto em velocidade como em sinal, tá bom? O notebook vai conseguir buscar mais longe. Em muitos casos, a gente consegue até diminuir o ping, ok? Pronto, tá dando a velocidade da minha conexão. Isso aí. É, tá perfeito, viu? Realmente, esse procedimento, ele sempre me surpreende. Eu acredito que se a gente tivesse feito ali antes de fazer esse processo, né? Ter feito esse teste antes de fazer esse processo, nós teríamos ali uma taxa bem mais baixa. Tá bom? E se você tiver uma internet até mais forte, você vai ser muito mais beneficiado com esse processo aí. Isso aí realmente é pra quem tem muita velocidade de internet ou trabalha em um local da casa onde o sinal não chega bem. Um lugar da casa, um local da empresa, etc e tal. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar a vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Podem executar sem medo de ser feliz, porque realmente ela é muito boa, tá bom? É pra ter aí um ganho, né? Muito alto de velocidade e qualidade de sinal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus